Tá gravando? Sota as bravas aí, caralho, o DJIJ2 Esse tu conhece, né? Tá com, põe, a toda se perde Esse é o DJ Abrador no toque do mandato Ué, tu tá ligado, meu pau, tá querendo na fia safada, cê tá no tituta Tu tá ligado, meu pau, tá querendo na fia safada, cê tá no tituta Vou te socando, botando, socando, você grita rindo, como vou te botando Vou te socando, botando, socando, botando, socando Vou te socando, botando, socando, botando, socando Ué, tu tá ligado, meu pau, tá querendo na fia safada, cê tá no tituta Vou te socando, botando, socando, você grita rindo, como vou te botando Vou botar na tajereca, nunca mais tu vai esquecer Vou botar na tajereca, nunca mais tu vai esquecer Tá com, pê, não, jota, cê Tá com, pê, não, jota, cê Tá com, pê, não, jota, cê Até o dia conhecer Tá com, pê, não, jota, cê Tá com, pê, não, jota, cê Tá comendo o que tá assim, tá comendo o que eu conheci Sota as bravas aí, caralho, o DJ J2 Esse tu conhece, né? Tá acompanhado, não se perde Esse é o DJ J2, tá dando o toque do manteiga Ué, tu tá ligado, meu pau, tá querendo, não vi essa foda, cê tá noite toda Tu tá ligado, meu pau, tá querendo, não vi essa foda, cê tá noite toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo, como vou te botando Vou te socando, botando, socando, botando, socando Vou te socando, botando, socando, botando, socando Ué, tu tá ligado, meu pau, tá querendo, não vi essa foda, cê tá noite toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo, como vou te botando Vou botar na tajereca, nunca mais tu vai esquecer Vou botar na tajereca, nunca mais tu vai esquecer Tá comendo o J2, tá comendo o J2, tá comendo o J2, até o que eu conheci Esse é o DJ, tá dando o toque do Mandela Tá barulhando tudo